O que que isso aqui é? Docinho da boda? Eles tem que assistir e parecer lá. É parede? Quanto é essa aqui? Manda lá. É um postinho. Filma lá, o senhor vai descer lá, rapaz. Daí eu falei, o homem não tá vindo. O que que isso aqui é? Um salmão? O que que ele tá pedindo nesse brutão aqui, senhor Antônio? Crescia isso. O caixa tá ali, mas não sobrou dinheiro? Eu disse antes, eu volto. Porra, já foi agora. O que é agora? Como é que é teu nome? Alexandre. Mora onde, Alexandre? Com o leão e o portalzinho, a diversão é garantida. O que é o Godzilla? 450. 450. Coisa linda, né? Você quase foi atropelado pelo pão caseiro. Show um biscoitinho aí? Aí, ó. 50. 50, coisa boa. Aleluia. Não falo, né? Eu não vou identificar ele. Apesar que essa voz dele... Essa voz dele é... Precinho de biscoito. Bom dia. Tudo bom? Beleza? Vem. Só nas vendas aí. O que que isso aqui é? Docinho de abóbora? É. Muito bacana. Chegou pra ver. 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 Fruta cristalizada. Que linda. Tá com a casa desde cá. Não, não, fala aqui em mim. Ah. Ó, louca. Quanto que sai cada docinho desse? Também. Tem uma barra perdida aqui. Dois por cima. Dois por cima. Agora eu vou pegar. Só tenho um mesmo. coisa boa tomadinho que isso tá lá dormindo lá cara, fui lá fazer ele ele sair do carro, mas não sai dia que tá calor já não sai, imagina hoje tá lá esses dias ele trouxe um boneco que ele conseguiu levar pro leão pra ele fazer o irmão o que chegou aqui vendeu, o carro ficou bem louco já quis já, ah não, tá jóia eu tô com vários lá, sabe aí, mas é show já tá reunindo a família uma hora eu vou pôr, bom, Fernandão uma hora eu vou pôr todos eles juntos obrigada só dar uma voltinha aqui na última parte aqui tem música ali e aí, como é que você tá? tá bom tem música ali, ó tem música ali pra ver vocês lá o Assyrio e o Zé Trovão não é Zé Trovão? vinheta peraí, peraí tem que ter música, tem que ter os raios aí, ó como é que você tá? bem tranquilo e o César, beleza? tranquilo vou cuidar esses meus amigos aí pra eles assistiram isso, eles tem que assistir e parecer lá, ó é parente? é parente? é, tudo amigo tudo amigo? aí, ó vocês vão ver o portalzinho lá vocês vão ver a menininha isso aí, ó esses caras, esses caras estão sempre nos vídeos aí, ó é, dia dos pais, ó mas é muito convido é comprar as coisas nossas aqui é verdade feliz dia dos pais pra vocês também e tudo, né? é verdade pessoal coisa boa, né? é isso aí meu amigo Zé Trovão o que que trouxe aí hoje, Zé Trovão? tem pouca aptitude as carinhas já dá pra poupar uma linguiça pro pai é verdade coisa boa, né? se o nosso amigo ouviu? se o nosso amigo ouviu? se alguém conhece nada mais vou ter que pôr a voz do Pato Donald de novo é, dureza ele, hoje seis horas cinco horas da manhã ele tá mandando mensagem pra mim, cara pensa é olha, Leão por que que não responde? tem que ter nós tomar chimarrão então, né, rapaz essa aí chega a ser bonita de ver tem história, hein? você deu uma areada você deu uma boa areada, né? cinquentão você tá doido coisa boa olha, e ela vem com o biquinho de dinossauro ainda, né? só fazer uns oinho ali, ó olha, isso aqui olha, rapaz isso aí é um o livro está isso não tá funcionando vamos no ver ah, deixa lá, né? aí, ó panela friozinho hoje vai bem, ó lembra o milão, né? esse aí é o verdadeiro você quer milão, né? aí, ó dez mil, coberna coisa boa, né, cara? imagina dez mil reais dez mil cruzeiros assim, né? olha aí, o vetrovan tá sempre aí, ó coisa boa quanto é essa aqui? senta como é que você tá? tudo bom? graças a Deus aí, ó tamo filmando tudo bem? bom, Gerson? tamo aí na feira aí na feira nossa abençoada feira faça chuva, faça sol faça tudo, né? esse céu lindo, maravilhoso tá bom tava frio o povo guerreiro não, tava aí já na seis da meia-noite tomando chuva, né? tomando chuva tomando sereno, né? sereno geada geada mesmo já boa, né? áudio tech tá aí mas faz parte do jogo, né? tá boa tamo aí fazendo os vidinhos mostrando sempre, né? depende do é, quem dera, né? aí eu ganhava alguma coisa mas, foda o duro tá com frio com frio agora não tanto que o sol graças a Deus o sol tá esquentando o sol tá aí, ó tá aquecendo aquecendo os corações bom dia, bonito, né? já te atenderam bem aí opa, tamo junto o Gerson tá aqui firme e forte agora o sol o sol está derretendo esse frio tá, festa bonita, né? tá eu preciso pegar o telefone desses caras cheio dos pais aí maravilhoso escuta aí ele te trata como pai também? portalzinho? não, eu não quero que ele é mau elemento como filho, não, cara não, ele é gente boa mas quem que você arrumou agora? você arrumou um outro companheirinho pra ele? pro portalzinho? o outro que estava esses dias ele foi pros Estados Unidos, né? é o irmão dele foi ser piloto da Força Aérea, cara o cara é enjoado o Nardão o Nardão que arrumou pra ele quem que é esse doidinho aí? ô, manda lá é o Gostinho 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 manda lá um abraço pro portalzinho, tá? o Gostinho, tá? ô, é meu amiguinho aí eu quero ser amigo dele, tá? às vezes com a cara de malvado, cara ô, Leão, ô, Leão eu não quero aquele amigo, não, Leão ô, Leão ele vai, ele o que, portalzinho? portalzinho, grava na edição minha mão do bênção ah, portalzinho fala assim, cara ô, pelo amor de Deus ô, portalzinho aí, ó esse é o meu sorriso de alegria pra você eu sou Deus, cara ele tá com a cara que quer arrancar os dois rins do rapaz, né? gente, boa venda aí tamo junto obrigado, Leão obrigado, obrigado deixa ele aí, ó quem que dupla o portalzinho, lá? o portalzinho ele mesmo fala, cara ele, ele fala eu filmo ele lá, Leão sozinho aí, ó agora vai ser o mascote, hein? até ser até ser vendido tem uma cara de mal, né? tem meu Deus ele tem uma cara de fiz mesmo isso aí, gente tamo junto me diz uma coisa vendeu o jacaré? vendeu o scanner jacaré? vendeu ah, tá o rapaz pediu no vídeo lá o telefone do senhor vai sair mais jacaré? vai sair mais jacaré, não? fala pro cara fazer o cara cobrou lá e falou pô, cadê o telefone? fala de novo o telefone pra nós 96586837 96586837 isso 41 isso aí, ó peça de carro lanterna coisa boa isso aí coisa boa, gente coletadeira peça aí peça de monte por isso que você não veio tava meio e os meninos lá de São Paulo falaram um monte filma lá o senhor Valdeci lá rapaz daí eu falei o homem não tá vindo como é que faz? ah? ligou pra mim em casa? ligou daí então mas manda aquele abração pra eles aí isso aí aí eu tive que pôr música junto aí pessoal por causa do da música vai vim aí? fala pra ele pro canal aí senhor Valdeci tamo junto valeu vai ser um prazer receber ele aí isso aí tem que pôr música junto o senhor Valdeci tá ouvindo uma musiquinha ali aí eu tenho que pôr música junto tudo bom vizinho? só alegria? isso aí desbalancinho rapaz do céu como é que você tá? baixei aí o homem tá aqui no cantinho hoje o brinquedo tá aí tem até uma camanetinha ali da modelo antiguinha amarelinha ali é F1 aí bonitinho os caras tão fazendo de volta né quanto é ela? 15 reais 15 reais olha só vai dando ré ali fica frio fica tranquilo você é louco dozinho só aí meu irmão tamo junto sabe que você é parceiro boi no lamb né de novo cara você chegou a chegar na minha banca e meteu o pé né terceira vez né é pelo amor de deus cara você tá tentando me derrubar não tá? tudo bom brincadeira tem um pione mais antiguinho deixa eu ver a cara desse pione aqui pione azulzinho tá funcionando será? será que foi anúncia? quanto você pede nele? 70 70 coisa boa coisa boa tem até um bicão de bicão de aquela louça lá rapaz quanto vale? 250 250 Dois anos e cinquenta. E esse é o Arda Rainha. Os agonhos aí. Dois anos e cinquenta. Passou. Diferenciado, hein? Tudo bom? Não vem cortar meu cabelo, não. Faça, por favor. Eu briguei com todos os barbeiros de Piraquara. Cabeleireiro. Mas de novo. Não foi eu de novo? Ah, não. Você tá brincando, cara. Pelo amor de Deus. O que é que é que é que é que é que é pisar e chutar? Você tá doido? Se for pagar cincão por chute, o senhor tá rico já. O que você quer cortar o meu cabelo, cara? Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Pera aí. Eu moro em Piraquara. Só pra falar. Diz que tem uma feira aqui, rapaz. Tem. Já vou te explicar aqui. Já vou explicar pra ele. A feira do Guarituba. Eu falei pra ele. O que é que é que é do bombeiro? O que é que isso aqui é? Um salmão isso aqui, cara? Vai se saber, né? Traíra. Traíra, será? De água doce? Quanto tá pedindo isso? Será que esse peixe tá aqui, cara? Eu não sei o nome desse peixe. Rapaz. É? Nossa. Que louco, né? Vinte e desculpa. É. Rapaz. Cada coisa, né? Cada coisa, né? Podemos mudar pra receber. Eu não sei o que o senhor fazer. O que é que tá pedindo nesse brutão aqui, senhor Antônio? 150. 150. Muito trono hoje em dia. Tá você que tá aí, Gabo? Tá sumido? Foi na área, hein? Entrevistei a sua homo-ler. Domingo aí. E esse pedaço de titânio aqui, cara? O cara só tirou daqui, tava funcionando. Funcionando, né? Funcionando. E a botada, acho que só tá com esse coisinho aqui. Quer ver? Tem um negócio solto aí, Deus. Ah, é o pratiquinho quebrou. Mas só trocar aí, mas eu faço baratinho de ser. Você que é jovem aí, quebrou aqui. Eletrônico não trouxe nada hoje? Hã? Eletrônico não trouxe nada. E essa boneca aí? Quase mais de tempo disso. Ah, não. Quanto vale esse aí? Esse outro venda é mais barato, R$50, porque eu liguei ele e não acendei a luzinha, sabe? Aham. Mas aí tem gente que arruma, né? É. Eu faço R$50 mesmo. Valeu, cara. Eu vou, hein? Isso aí. Pelo mais, tu beleza? 100%. Só alegria. Só alegria. Isso aí, Paulão. Tanto povo lá de Minas, lá, que tá frio demais aqui, viu? Mas lá tá no entanto, tá? Não, começou agora, mas igual aqui não. Meu carro nasceu empedrado aí. Meu carro quase caiu igual avião. Você tá brincando. Congelou. Congelou. Meu Deus. Tem que pôr aquecedor, né? Pra ele ligar cedo. Vou jogar uma agulha quente. Não é o verdade. Para a brisa, meu irmão. Tinha que jogar água. Isso aí. Jogar água. Tamo junto, meu irmão. Cada vez ou tá bom. Olha que tá bonita a coisa. Vamos ver. Bonito e barato. Bonito e barato. Coisa boa. Se pôr um chapéu... Se pôr um chapéu, fica igual, hein? Cadê o teu chapéu? Ah, tá aí já, ué. Tá vendo? Ele tá inteiro. Ele tá inteiro. Coisa boa. Isso aí, Valdeci. Valdeci as antiguidades dele. Apreci aí. O caixa tá ali, mas não sobrou dinheiro? O dinheiro já foi. Já fizeram a fita do dinheiro. Quanto a namoradeirona? 50. 50? 50? 50? Você tá brincando, cara. Aí, menino. 50 quanto? Rapaz. Não acredito nisso. Só 50 reais. E esse armarinho aí, quanto? Caixa aqui? É. Caixa eu faço assim. É um arquivo. Ah. Esse é legal pra pôr bagulhinho. Não, é legal. É metal. É. Daí você vai arrumar, é... Botar ele no... Sim. Dá até pra... Fazer um cofre. Travar ele na parede. Um cofrezinho, né? Aham. Esses tapetão show aí também. Tapete ecológico esse. Ecológico. Não pega bactéria. Isso aí, ó. Coisa boa. Tudo bom? Beleza? O que é teu nome? Como que é teu nome? Tem prática, né? Tem prática, né? Tem prática, tô mecânica. Que legal, cara. Show de magia. Vai começar. É, sou mágico, né? Palhaço, batata. Ah, que bacana, cara. Aí, ó. Ah, eu vi o carrinho hot wheel chegando. Só o carregãozinho assim, ó. Da volta? Porra, já foi embora. Aí, ó. O homem tá... Eu vi o drone voando hoje ali. Eu falei, olha, show. E esse aqui, então, que tá voando? Isso. Só me adicione aqui. Agora eu não abaixo porque é muito forte. O vídeo dele é muito em alta resolução. Ah, alta resolução. Eu vou... Tem que ser empaticado. Tá, eu vou... Eu vou mandar pra ti aí. A gente conversa daí. Isso aí, coisa boa. Um milhão de coisa que tem que ficar aqui. Não, show. É semana. E é, pessoal. Isso aí. Feira da Pedrinha. Quase 10 horas da manhã. Eu vou guardar uma coisa que eu comprei ali. Se necessário. Fala com esse rapaz aqui. Tá tão feliz, cedo. Estava feliz, cedo, cara. O que aconteceu? O que agora você tá títio? O que é que você tá títio agora? Não é títio, não. A vida é uma... A vida é bela. Entendeu? Deixa eu ver, carinho. Fiquei feliz, tá? Tamo junto. Só isso, criança. Só vou guardar esse negócio aqui. E vamos... Minha bateria já tá pela boa, gente. Vocês acreditam nisso? Minha bateria já tá pela boa. E eu tenho que filmar o negócio lá em cima. Tá indo ali o ar melhor, se eu tá guardando ele. Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu baixar. Deixa eu baixar, porque ele não pode aparecer. Mas você pode. Como é que é teu nome? Alexandre. Alexandre. Mora onde, Alexandre? Verginha Copa. E você... Me diga lá, você conheceu a feira? Você já conhecia a feira? Eu conheci pelo portal anos 80. Pelo portal anos 80. Que show de bola, Alexandre. Aí é. Bacana. Obrigado, tá? Obrigado. E o... Eu descobri também o Ico, que é perto do mercado. Ah, o seu Ico. Ah, foi lá daí. O seu Ico é parceirão nosso. Cara, muito obrigado, tá? Pela força aí. É pai, não? Não é não? Mas tamo junto, tá? Um feliz dia. Mas é filho, né? É filho, como diz. Ele tá aí? Tá andando aí? Então manda aquele feliz dia dos pais e mostra pra ele. Feliz dia dos pais. Isso aí, pra todos os pais, né? Então tamo junto, meu irmão. Valeu. E aí? Você é pai? Eu, pai. Só é? Pai que eu sou a mamãe, né? Mas outro ano. Quando eu nascer na outra geração... Pode saber, né? Isso aí. Também tem um pai.